E vem conhecer comigo o ID4 Pro, ou ID4 Pro. É o primeiro carro 100% elétrico da Volkswagen aqui no Brasil. Ele conta com faróis IQ Lite, de tecnologia matricial e com tecnologia de farol alto automático. E nas lanternas também, tudo é matricial por aqui, 100% em LED também. Rodas de 21 polegadas com pneus mais largos na traseira, porque a tração é traseira. E olha só que legal isso aqui, o cockpit, o ID Cockpit, bem junto com o volante. À medida que você regula o volante, o cockpit, o seletor de marcha, bem junto com você. E o botão Start Stop também. E na verdade não temos marchas, né? Temos apenas uma marcha. E nos pedais, play e pause, pra você andar e pausar o carro. O que você achou do ID4 Pro ou ID4 Pro? Deixe aí nos comentários.